É isso aí galera, mais uma semana se passou e agora chegaram os desafios semanais de Fortnite Battle Royale Então fica ligado que eu vou te mostrar como fazer todos eles na maneira mais rápida possível E pra você não perder mais tempo, vem comigo Bom pessoal, como na semana passada nós vamos usar um mapa pra poder ficar um pouco mais fácil o entendimento E como poder fazer todos os desafios de maneira rápida, ok? Então essa semana os nossos desafios são os seguintes Usar uma venda em machine, que é uma máquina de vendas Causar dano com armas de explosões Vasculhar baús em margens de snob Dançar em 3 locais diferentes com pistas de dança Vasculhar entre 3 barcos 5 eliminações com rifle de assalto E eliminar oponentes em depósitos empoeirados Então vamos lá Bom, eu vou marcar esse lugar aqui no mapa, que fica próximo a floresta Porque aqui eu sei que tem uma venda em machine em um local meio deserto Então provavelmente não vai aparecer nenhum jogador Porém, fica ligado, porque ela pode aparecer aqui, como também pode não aparecer Qual que é a vantagem de você usar esse local aqui, pessoal? Acontece que quando você chega aqui, não tendo nenhum jogador e tendo uma venda em machine Tem muitas árvores pra você poder quebrar e usar como moeda E poder usar a máquina de maneira bem rápida Então você vai chegar aqui, independente da cor da máquina Você vai coletar toda a madeira que você puder nas árvores próximas, que é bem rápido E aí você volta e coleta aí o seu item pra fazer valer esse desafio Assim como você tá vendo no vídeo aí Então é bem tranquilinho Você vai descer, coletou a madeira, correu na máquina, pegou Se a máquina não estiver aqui, continua o seu jogo normal e tenta numa próxima vez Ok? Então vamos lá pro próximo desafio Bom, esse segundo desafio é causar dano com armas de explosões Então a gente não precisa mostrar ele aqui Basta você pegar uma arma explosiva e detonar os seus oponentes Pode ser a bazuca, pode ser granadas Podem ser o C4, tanto faz Se explodindo os oponentes já tá valendo, ok? Então vamos pro próximo Esse terceiro desafio aqui é vasculhar baús em margens e snobs Então fica ligado porque você pode descer direto nessa casa aqui Que é uma casa que tem uma passagem secreta Onde normalmente tem muitos baús Então você pode conseguir aqui mais ou menos 3 a 4 baús já numa passada só Então vai ficar bem fácil pra você concluir isso aqui bem rápido Você só tem que ficar ligado realmente com os oponentes que podem estar aqui junto com você E tentar eliminar eles o mais rápido possível, ok? Vamos pro próximo Esse pode ser um pouquinho complicado porque você precisa dançar em 3 pistas de dança diferente Obviamente vai ter outros jogadores que vão tentar fazer a mesma coisa E eles podem até impedir que você chegue na pista de dança Mas normalmente você acaba encontrando com eles e tá todo mundo dançando lá de boa Então aproveita pra ir direto lá, de preferência desarmado Porque aí ninguém vai se sentir intimidado e vai tentar te matar antes que você consiga dançar Então fica ligado que eu vou mostrar no mapa aqui Os 3 locais onde você tem que descer e acompanha também no vídeo pra você não se perder Um, 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 um Tchau, tchau. E vamos para o próximo. Bom, esse próximo galera, aquele famoso tesouro que a gente precisa encontrar. Dessa vez ele está lá no meio do lago. Não está tão difícil de encontrar, porém eu tive um probleminha na hora da gravação. Que eu consegui pegar, só que eu quis usar o replay e no replay ele não aparece. Mas eu vou te apontar exatamente o local onde ele vai aparecer ali e você não vai ter dificuldade nenhuma. Ele fica no mini pier que tem ali na casa principal no meio do lago. Bom, agora é bem tranquilo. A gente tem que fazer 5 eliminações com rifle de assalto. Só uma dica aqui, essas eliminações você pode fazer tanto lá em margens de snobs. Você já aproveita que vai pegar os baús e elimina os oponentes. E você também pode aproveitar e fazer essas eliminações em depósitos empoeirados. Que é o local onde você tem que eliminar 3 jogadores. Então, ficou da seguinte forma. Você precisa eliminar 5 jogadores com rifle de assalto e eliminar 3 oponentes. Então você consegue fazer os dois ao mesmo tempo se você fizer eles lá em depósitos empoeirados. Mas você pode aproveitar também para fazer em margens de snobs. E você pode aproveitar também para tentar matar esses oponentes lá em depósitos empoeirados com armas explosivas. Assim você conclui todas as missões dessa semana. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha tirado suas dúvidas e possa facilitar para você conseguir o desafio semanal. A gente vai se ver então no próximo vídeo de Fortnite Battle Royale. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, tchau, fui! Tchau, tchau!